Muito boa tarde senhoras e senhores Impressionante como Deus manda O que a gente precisa de várias formas Nós estávamos precisando De uma sacola de papel Justamente para Levarmos uma encomenda Para um amigo E o que é que ocorre Procurei de todo jeito Aqui nós estamos na Luiz Guimarães A rua mais bonita, mais arborizada, mais comprida, mais larga Do universo E mais saudável também, olha ali a academia Pois é E olha o sol cearense Observem senhoras e senhores O sol do Ceará Como nós falávamos, estávamos à procura De uma sacola de papel E conseguimos uma Mas não, nós queríamos uma com essa qualidade Essa surgiu, o vento veio levando Veio trazendo de volta pra cá E ela parou justamente aqui Observe a sacola que Deus nos mandou Ela vem e enganchou exatamente aqui No portão Sacola de papel Vou tentar mostrar pra vocês Que eu mesmo estou filmando É meio que difícil Mas vamos tentar mostrar Tentamos mostrar Pera aí Tá aqui a sacola Exatamente a sacola Que desde ontem eu estava precisando Pra levar um encomenda pro amigo meu E Tinha conseguido uma Mas não tinha a mesma qualidade dessa Exatamente nesse modelo Que nós precisávamos E Deus mandou Até aqui Achamos ela bem aqui Encostadinha No portão No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Mais um vídeo legal Mais um vídeo dedicado A Michelle Westarp Ela que é youtuber É atriz É uma Excelente artesana E faz vídeos Super maravilhosos Você encontra Aonde? Os vídeos de Michelle Westarp No Youtube Você vai lá E aí você Rapaz Mas eu vou Como é que eu vou escrever esse nome Rapaz Esse nome é muito difícil É não Rapaz Michelle você escreve assim M-I-C-H-E-L-I Michelle E o Westarp É muito fácil É W-E-S-T-H-A-R-P Ou seja Michelle Westarp Portanto Mais um vídeo dedicado A Michelle Westarp Mostrando aqui A sacola de papel Que Deus mandou Para mim É Viu? Ficou bem encostadinha No portão Foi só Afonso Machado Abrir o portão Pegar mesmo No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Vou pegar na sacola Para não esquecer Pegar aqui a sacola Coloquei debaixo do braço Vamos ver se dá para Vislumbrar o sol do Ceará Acho que deu Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo legal Mais um vídeo dedicado A nossa amiga Michelle Westarp Aí de Santa Catarina Eu acho que esse vídeo aqui É o quarto Tchau, tchau galera